Eu não sei se o gravador vai pegar, mas se vocês estão ouvindo um barulho de britadeiro ou algo do tipo, eu já peço desculpas antecipadas, mas é porque do lado da minha casa estão literalmente derrubando um prédio. E isso atrapalha qualquer gravação, só que eles fazem esse barulho o dia inteiro. E eu preciso gravar, com ou sem barulho. Então, se vocês estiverem ouvindo algum barulho, desculpas antecipadas. Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos Classics. E a Maratona Born continua com o novo diretor, mas o mesmo Matt Damon. Porque Doug Liman sai do comando e entra no lugar Paul Greengrass, que dirige a sequência de identidade Born, chamada a Supremacia Born. E, inclusive, se você caiu nesse vídeo por acidente ou algo do tipo, essa é a segunda parte de uma maratona que eu estou fazendo aqui no canal. Já tem o vídeo de A Identidade Born, você pode assistir clicando no link aqui embaixo. E sempre bom lembrar que nesses vídeos do Pós-Créditos Classics, como os filmes já passaram em alguns anos, eventualmente eu também posso contar algum detalhe da história, posso mostrar cenas, relembrar cenas marcantes. Então, se você não viu o filme, corre pra ver, tem no Netflix, porque talvez eu possa acabar falando spoilers aqui no vídeo. A Supremacia Born tinha um grande desafio, porque um dos maiores méritos de A Identidade Born era exatamente conseguir fugir dos clichês, né? Uma das coisas que ele foi mais elogiado era a fuga dos clichês, dos chavões ali de filme de ação. E pra um filme isso é relativamente fácil, mas aí você vai fazer a sequência desse filme. Como continuar nesse caminho de fugir dos clichês? E a resposta, pelo menos no caso de A Supremacia Born, é não conseguindo continuar. Esse filme já se rende a alguns clichês, nem tanto do gênero de ação, mas do cinema como um todo mesmo. Motivações dos personagens, formas de conseguir deslanchar a história, são todas ali meio manjadas, mas nada disso estraga o filme. Porque, como eu disse no primeiro vídeo da maratona, não é um crime você usar um clichê. Deixa que você saiba como utilizá-lo, né? Deixa que você utilize ele de uma forma bacana. E todas as ideias manjadas que esse filme tem, todas elas são apresentadas de uma forma muito interessante, num contexto diferente, de uma forma legal, e não chega a te incomodar. Você percebe realmente que está acontecendo de novo a mesma coisa que aconteceu no filme anterior, ou que está acontecendo algo que você já viu em outros filmes, mas a direção, os personagens, a história ali tem todo um contexto completamente diferente, que não torna isso algo que derrube o filme. Para justificar mais uma correria com o Jason Bourne, eles usam o que eu chamo de módulo Jack Bauer de contar histórias, porque 24 Horas usava isso em quase todas as suas temporadas, para justificar o Jack Bauer voltando à ação. Que, no caso, é a do protagonista, que tinha ali uma vida turbulenta, e abandona toda essa vida, e vai morar longe de tudo aquilo, com uma mulher, e fica muito feliz com essa pessoa. E aí, de repente, alguém faz uma merda, mete o nome dele no meio, e ele precisa abandonar toda a vida feliz que ele estava tendo, e voltar para a vida infernal que ele tinha antes. E sim, eu falo em tom de deboche, mas não tem como negar que era meio difícil de achar um argumento diferente para conseguir fazer um novo filme. E como eu disse, é tudo bem feitinho, os atores são muito bons, a direção é bacana, o roteiro é bem estruturado. Então, é manjado. A gente percebe que é manjado, mas não chega a ser algo incômodo. E já que eu citei 24 Horas aqui, tem mais um elemento de 24 Horas, que eles pegam para esse filme também, que são os culhões que 24 Horas tinham para fazer viradas no roteiro, envolvendo mortes de personagem. Porque com meia hora de supremacia Bourne, isso acontece. Pois é, sem cerimônia, sem momento grandioso, a gente investiu um filme inteiro ali, a Identidade Bourne, no relacionamento entre ele e a Marie, gostamos da química entre o Matt Damon e a Franca Potente, e do nada, simplesmente assim, ela está morta. Quem assistiu a 24 Horas sabe que assim era a maneira preferida dos roteiristas matarem os personagens. Esse filme conta com alguns novos personagens, além de focar mais em personagens que não tiveram tanto espaço no primeiro filme, mas nenhum dos coadjuvantes desse filme é tão interessante quanto a personagem interpretada pela Joan Allen, a diretora da CIA chamada Pamela Landy. É excelente, uma das melhores coisas da supremacia Bourne é essa personagem. Porque é sempre interessante ver como o roteiro vai encontrando obstáculos ali, coisas que vão desafiar a ideologia dela, e como a personagem encontra soluções para sair dessas enrascadas, para sair das armadilhas. Além do que a Joan Allen interpreta a Pamela Landy de uma maneira séria, compenetrada e obstinada. Você realmente acredita que de todas as pessoas do mundo, ela seria a única capaz de realmente pegar o Jason Bourne. E o Jason Bourne, o Matt Damon, tá ainda melhor, ainda mais confortável no papel. Ele já era muito carismático ali no primeiro filme, e como o espectador já se importa mais com o personagem, já conhece ele melhor, fica fácil para o Matt Damon conquistar o espectador. A intensidade com a qual eu interpreto o Jason Bourne é muito, muito boa. E já que eu estou falando de intensidade, vamos falar das cenas de ação de A Supremacia Bourne. E para falar das cenas de ação, eu preciso puxar um outro assunto, que é a direção do Paul Greengrass. Antes de mais nada, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Se estiver errado, me desculpem. Mas de qualquer maneira, durante toda a Supremacia Bourne, você consegue perceber que alguma coisa mudou entre o primeiro e o segundo filme. O estilo de direção do Paul Greengrass é completamente diferente do estilo do Doug Liman. Eles têm algumas coisas em comum, mas por vários aspectos, a forma de trabalhar dos dois é bem diferente. Eu disse lá no vídeo de Identidade Bourne que o Doug Liman procurava buscar um filme que tivesse um aspecto bem realista. E a gente via ali um realismo bem cru mesmo, uma crueza em tudo, né? Nas cenas de ação, na forma de filmar, na fotografia. E em A Supremacia Bourne, a gente ainda tem o realismo, mas o Paul Greengrass prefere um realismo um pouquinho mais estilizado, por assim dizer. E essa diferença é mais sentida do que nunca nas ultra-intensas cenas de ação desse filme. As sequências de ação dirigidas pelo Paul Greengrass pra mim são 50-50. Elas têm tantas coisas boas quanto coisas que eu não gosto. Esse filme tem três sequências que são bem memoráveis. Uma delas é a luta do Jason Bourne contra um ex-agente da Threadstone também, em que o Bourne usa uma revista enrolada. Tem a mega perseguição de carros no final do filme, que leva aquela perseguição que a gente viu no primeiro filme à última potência. E tem uma cena que o Jason Bourne corre ali a pé, desabalado. O Matt Damon conseguiu o feito de correr tão bem quanto o Tom Cruise. O Paul Greengrass tem um estilo muito característico de filmar sequências de ação, que é com a câmera tremida. A shake camera, que é o termo em inglês. E é um estilo que divide muita gente. Tem gente que adora, tem gente que odeia, tem gente que não liga. E eu não sei muito bem o que pensar. Porque tem algumas cenas que ela funciona perfeitamente, que ela consegue dar bem o tom da cena, ela consegue fazer a gente mergulhar ali na cena. E tem outras sequências que essa shake camera não funciona nem um pouco. E ao invés da gente ficar mergulhado na cena, a gente acaba sendo jogado pra fora dela. Porque fica difícil de entender o que que tá acontecendo. Por exemplo, eu gosto muito de como o Paul Greengrass dirige a cena da luta entre o Jason Bourne e o ex-agente da Threadstone. Eu acho que a câmera tremida, os cortes rápidos funcionam muito bem ali. Eu realmente me senti ali dentro da sala que eles estavam brigando, né? Você fica nervoso vendo a cena. E a edição também é muito bem feita, né? Quando você dirige assim, é muito importante que a edição consiga mostrar o que você tá querendo. E nesse aspecto, a edição desse filme é sensacional. Consegue fazer isso. E nessa cena isso funciona porque são só duas pessoas dentro de uma sala. Você consegue fazer a câmera tremida, e os cortes rápidos ali, de uma forma que todo mundo entenda o que que tá acontecendo. E é uma cena sensacional. Em compensação, a perseguição de carros no clímax do filme, o que essa perseguição tem de sensacional, ela tem de agoniante. E não agoniante no bom sentido. Essa perseguição é sensacional pela forma que ela é estruturada, porque é uma perseguição ainda mais grandiosa que a do primeiro filme. Mas, meu Deus do céu, como essa câmera tremida é agoniante nessa cena. E provavelmente o Paul Greengrass queria causar agonia, mas queria causar agonia aquela emoção legal, que, nossa, olha que cena agoniante. Mas não, ela é agoniante no mau sentido. Porque tem momentos que você simplesmente não sabe o que tá acontecendo. No primeiro vídeo eu falei que eu acho fantástica a cena da luta do Bourne contra o cara ali que ele usa a caneta, porque tem uma cena que parece que passam 3 mil frames em 3 segundos na nossa frente e a gente consegue entender tudo o que tá acontecendo. E nesse filme isso também acontece. Tem alguns momentos que a sensação é que passaram 5 mil frames em 3 segundos na nossa frente. A diferença é que não dá pra entender porque a câmera tá completamente louca. Então isso acaba estragando um pouco essa sequência porque ao mesmo tempo em que a luta dos dois com a câmera tremida faz a gente se sentir dentro da cena, essa sequência da perseguição com a câmera tremida não consegue deixar a gente mergulhar ali na cena. A gente tenta entrar na cena, tenta entender o que tá acontecendo, mas não consegue, então fica de fora, só esperando as coisas acontecerem. E isso acaba prejudicando até a edição que o problema dessa cena não é nem a edição, a edição do filme é magistral, o filme inteiro. E essa sequência também é maravilhosamente bem editada. Tenta imaginar ela sem a câmera tremida. Assim como Identidade, o roteiro de Supremacia traz uma história extremamente bem elaborada, mas muito mais complexa que o primeiro filme. Não é o tipo de filme que você assiste só pra passar o tempo, sabe? Que você coloca e fica vendo, às vezes você não presta muita atenção. Se você tira os olhos da tela ou desvia a atenção do filme por algum segundo, você já perdeu completamente o fio da meada. Exige muita atenção do espectador pra poder acompanhar tudo que tá acontecendo, acompanhar passo a passo, todos os desdobramentos e tudo ficar bem amarrado no final. Claro que ficam algumas coisas pendentes, mas aí já são propositais porque são aí ganchos pro terceiro filme, né? São cliffhangers, então não conta. Mas a história principal, a trama principal do filme, ela se resolve muito bem. Mas é um filme complicadinho. Comparado à Identidade Born, é um pouco mais complicado. O que é um mérito, porque é meio complicado, mas é um filme inteligente. E um blockbuster inteligente é sempre muito bom. No fim das contas, apesar de não ser melhor que o filme original, A Supremacia Born é uma ótima sequência. Traz tudo que o primeiro filme tinha de melhor com alguns adicionais. A estilização na direção do Paul Greengrass, a parte técnica que tá ainda melhor, som, edição e principalmente a trilha sonora. Eu falei que a trilha sonora era bizarra em algumas cenas de ação lá no primeiro filme. E aqui, a trilha sonora é excelente. Então, tem essa melhora nos aspectos técnicos, tem essa direção completamente diferente e que funciona muito bem na maior parte do tempo, mas em alguns momentos específicos, principalmente a perseguição no clímax, acaba atrapalhando um pouco. Talvez se acalmasse um pouquinho mais a câmera, a edição podia se manter a mesma, o filme ia ficar alucinante do mesmo jeito e todo mundo saia ganhando. Independente desses pequenos defeitos, das conveniências do argumento pro Jason Bourne voltar pra a ação, o filme todo consegue prender do início ao fim. O Matt Damon tá ainda melhor como o Jason Bourne, como se isso fosse possível. Joan Allen rouba a cena toda vez que aparece como Pamela Landy. E como eu disse antes, é um blockbuster inteligente com um roteiro muito bem elaborado e independente de câmera tremida, tem sequências de ação sensacionais. Pode não superar o primeiro, mas também não fica devendo nada pra ele. No fim das contas, A Supremacia Bourne é um filme nota 8,5. E este foi mais um Pós Créditos Classics. A Maratona continua com Ultimato Bourne, a finalização da trilogia do Matt Damon antes do Legado e desse novo filme que saiu agora. Comente aqui embaixo o que você acha de Supremacia Bourne e me acompanhe para Ultimato Bourne amanhã. Enquanto o vídeo não sai, comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo e falou! e falou!